Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. O Palmeiras venceu hoje 3x0 com autoridade dentro de casa, jogou bem, com time misto. Golaço do Mike, Rafael Veiga voltando a balançar as redes aí, fazendo as pazes com o pênalti de novo. A Tuesa tá fazendo um golaço de canhota, ou seja, cenário muito positivo, abrimos 6 pontos em relação ao Corinthians. Não foi um jogo onde o time cansou muito, onde não teve que usar os titulares pra correr atrás de um resultado, ou seja, tudo saiu conforme o esperado, saiu tudo muito bem. Mas eu tô aqui pra falar de um outro assunto, cara. Bruno Tabata chegou hoje no Brasil, o Palmeiras já foi buscá-lo no aeroporto, em breve ele deve ser anunciado, em breve ele vai começar a treinar, em breve ele vai começar a ser utilizado pelo Abel. E eu acho que esse momento pede um pouco mais de maturidade pra gente, né? Porque o primeiro ponto é o seguinte, o Palmeiras precisa de reforços, o Palmeiras precisa reforçar alguns setores, o meio campo é um deles. A gente só tem o Veiga e o Scarpa, e hoje os dois são titulares. Se machuca qualquer um dos dois, é um grande baque pro resto da temporada. Então o Tabata ele chega pra ser mais uma alternativa a esses jogadores. Também acho que o Palmeiras poderia ir atrás de um volante, né? Quem sabe aí, tem conversas com o Erdani do Parma, não sei até onde isso é verdade, mas dizem que o Palmeiras vai formalizar uma proposta pra ele nos próximos dias. Então o Palmeiras precisa de um jogador, esse é o fato. Agora, eu entendo quem se desmotiva com essas contratações, quem olha pros outros times e fala pô, mas estão contratando bem melhor e o Palmeiras já tá fazendo aposta. Assim como eu também entendo quem diga, pô, mas acho que o Palmeiras tá fazendo apostas interessantes, né? Não é momento de ficar contratando medalhão, gastando rios de dinheiro. Então eu acho que os dois lados têm razão, porque na verdade eu defendo sempre uma visão um pouco mais equilibrada das coisas. Eu acho que a gente pode sempre extrair pontos positivos de qualquer pensamento. Então eu acho que o que falta um pouco nessa gestão do Palmeiras é equilíbrio. Nem 8, nem 80, nem tanto lá, nem tanto cá. Eu acho que vale a aposta em alguns jogadores, mas também às vezes vale ir na certeza de um cara mais experiente, mais tarimbado, que pode render aqui também. Não é porque o cara já tem uma idade talvez um pouquinho mais avançada, é que esse cara já tá velho, que esse cara não vai render, que esse cara não é medalhão, que vai empurrar com a barriga. Não é isso, eu acho que equilíbrio é fundamental. Agora, esteja você do lado de defender as contratações ou de criticá-las, nada muda o fato de que o Tabata é jogador do Palmeiras e vem jogar numa posição que a gente tá um pouco carente. Então eu acho que o que cabe a gente agora é apoiar. Porque você não vai estar apoiando exatamente a diretoria, você vai estar apoiando um jogador e um elenco e um trabalho do Abel que vai muito bem. O Palmeiras vem se superando, vem jogando bem nessa temporada, vem conquistando títulos, vem conquistando vitórias importantes, remontadas épicas, como foi lá contra o São Paulo, como foi essa contra o Atlético Mineiro, depois de tomar 2x0. Então o trabalho dentro de campo, por mais que também a gente ache que o elenco tem suas carências, que um ou outro talvez não esteja bem, que não tá rendendo legal, o trabalho do Abel e dos jogadores é fenomenal. E o Tabata vem nesse cenário extremamente positivo. Eu não sei se ele vai render. Pelo que eu conversei aí com torcedores do Sporting, pelo que eu pesquisei sobre o jogador, é um cara técnico, mas que não consegue ser constante. A gente vai confirmar isso agora. Mas o que eu acho que a gente precisa é esperar jogar e apoiar. Talvez não seja a contratação que a gente esperava, talvez não seja a contratação dos sonhos, mas apoiar esse jogador e torcer para que ele dê certo não é apoiar as contratações que a diretoria faz, é apoiar o trabalho do Abel e desses jogadores. E isso eu acho que a gente tem que fazer sempre. Porque são eles que estão levando a gente para conquistas cada vez maiores, para muita felicidade, porque o futebol, no fim das contas, é a felicidade que marca. É de você viver momentos legais ao lado dos seus amigos, dos seus familiares, assistindo o seu time ganhar, assistindo o seu time ser campeão. É isso que marca, é isso que faz o futebol ser tão apaixonante. E é isso que os jogadores e o Abel vêm fazendo. Então, de novo, para fechar, eu não quero te ensinar a torcer, eu não quero dizer muito menos do que você tem que fazer. E também não estou te dizendo para apoiar absolutamente nada que diz respeito ao trabalho da diretoria aqui. Eu tenho algumas diferenças também muito explícitas em vários vídeos que eu já fiz. Mas o que eu estou dizendo é que assim, o Tabata chegou. O Tabata é do Palmeiras. Em breve ele vai ser anunciado, em breve ele está em campo. Vamos apoiar a contratação, cara. Porque se por acaso ele vier aqui jogar e somar, vai ser importante, vai ser muito útil e muito bem-vindo. Então, Bruno Tabata, seja bem-vindo ao Palmeiras. Em breve você vai vestir a camisa e eu espero que você tenha todo o sucesso do mundo. Tamo junto, rapaziada. Deixa o seu comentário aqui. E aí E aí